Bom dia pessoal, bom dia pra todo mundo aí. Agora são exatamente 7h50 da manhã, certo? Acabei de acordar aqui no acampamento com meus amigos. Vocês podem ver, mano, que realmente, pelo esse barulho aqui, ó, tipo... Editor, tira o som, tira tudo, ó. 5 segundos de silêncio, ó, ó. Pra esse barulho, vocês podem observar que eu fui o primeiro a acordar. E é o seguinte, mano, hoje eu vou acordar os meus amigos, que cada barraca dessa aqui, galera, tem alguém aí dentro. Cada barraca aqui tem alguém aqui dentro. E hoje eu vou acordar eles de uma forma meio estranha, mano. Hoje eu vou acordar meus amigos com o meu paramotor. É esse daqui, ó. Mas tecnicamente é um ventiladorzão. Pra que que serve isso aqui, pra quem não sabe, tá ligado? Isso aqui, você coloca tipo um paraglider nas costas, um paraquedas, e começa a voar, tá vendo aí, ó? Você sai do chão, começa a voar, e voar, e voar. Eu tinha começado a fazer aula disso aqui, e tal, voar. Mas acabei que eu fiquei com muito medo de altura, e nunca mais usei, parei minhas aulas e tudo. E ficou parado lá em casa, não tô usando mais pra nada. Então, vamos usar pra aturar os outros. Vamos ver se você tá pegando agora, hein, Lucas? Vai. Ajuda eu aí. Vamos lá. Ainda bem que o Lucas, o meu piloto de avião aqui, ele tá aqui pra me ajudar, que ele entende como funciona. Mas o certo, eu acho que o certo é já você colocar nas costas, a gente configura tudo. Aí se funcionar, você já vai... Não, mas já que é só o motor aí, deixa aqui sendo, pelo menos. O Lucas, mano, ele fica triste comigo, porque um bagulho top desse aqui, né, mano? Se você quer ficar parado, que ele fique parado e vender o bicho, mano, meu Deus do céu. Eu vou vender isso aqui, galera, porque, mano, eu tenho medo de altura. E minha Sky? É, mano. E a Sky? É, deu uma chuvinha, mano. Essa madrugada, ó, tá tudo molhado o sítio, velho. Fui dormir às 12h e pouco. A lama? Vai lá. Vai lá. Bora. Mano, o que que ele tá fazendo? Ih, deixa eu ver se é que vai ligar. Deixa agora aquecendo, mano, deixa eu aquecendo o motorzinho. Ó, olha, mano, ó. Ó lá como já tá o vento lá atrás, mano. Mano, é que eu mirar isso aqui pra barraca, irmão. Tá bom, pessoal. Cê é leque. Ó, então bora lá. Ó. Cuidado, põe no mundo. Meu Deus. Ó, mano, será que a barraca não vai fora, velho? Ah, a intenção é essa? Não, não acelera não, velho. Põe nas costas aí. Bora lá, bora. Ó, eu vou na primeira barraca aqui, hein, mano. Vamos lá. Porque eu não sei quem tá em qual barraca, tá ligado? Eu não sei quem tá aqui, mas... Ó. Tá pegando a minha barraca? Mais um pouco pra cá. Assim? É. O certo é o agachar, né? Não, assim eu acho que vai. Tá gostando de eu fazer esse ideia agora? Vai, vai. Você quer segurar não? Ela só não foi pro casa do... Será que tem alguém ali? Acho que não tem. Ué, cara, é que eu tô arrastando, então eu vou ver se eu ia nesse. Não tem ninguém. Ah, tem ninguém. Ô, mano, mas é muito forte. É muito forte isso aqui. Vai, tia, mano. Peraí, eu tenho que achar um grande aqui, ó. Isso. Pois. É a guerra. Agora você me empurra também. Eu escolho o dia. Se você me enfure. Bom dia, Bruno! Eu queria tirar o teu estalho, tá morto? Obrigado, tá bom! Arrancou o teto dele! O que que passou pro? Obrigado, Thiago! Agora eu vou me vingar do Thiago! Você se entorna! Aí, ó! Eu vou abrir, eu vou abrir lá! Vai, mete fogo, mete fogo, mete fogo! Dá a mão, dá a mão! Gostou da meada? Nossa, dá um com esse cheiro de óleo de dois tempos! Nossa, mano! Um playboyzinho da Dodge Ram! O Bruno, ajuda aqui! Segura meus dois ombro assim, ó! Segura! Não, não, segura! Um playboyzinho da Hulk! E aí? Esse é o coque! Vamos lá, meu Deus! Vamos lá, minha dobra! Vamos lá! Bom dia! Conversa lá! Vamos lá! Tá bom, né?! Tá bom? Pô, choveu essa noite, eu pensei que ele tava tendo um dilúvio agora. Pô, mano, minha irmã tá dormindo no carro, se tiver aberto... Ai, que coisa bonita! Que coisa bonita! Filma de perto, mano! Filma de perto, mano! Ninguém tá acreditando, mano! Olha lá! Bom dia! Quem tá dormindo lá, diabo? Durga, não tem ninguém lá! Ninguém ali? Também não tem ninguém! E na BMX! Verdade! Agora vamos ver se você tá acordado! Eu apertei um botão sem querer! Antes de acordar mais gente, vamos fazer uma enquete aqui! Não é estranho, Dani? Hã? Eu morri! O que você tá fazendo? 8 horas da manhã! Eu vi a sua barraca! Eu meio que eu tava aqui dentro! Como que ela aguentou, viada? Eu achei que ia rasgar isso aqui, ó! E como que fica lá dentro? Parece que nós tá querendo voar! É! Depois? Eu vou colocar você lá dentro! Só pra ver como que fica lá dentro! Tá ligado? E aí? Agora essa aqui, mano! Ela só abriu, mas não conseguiu te fazer estragar ela! Não! Tá bom, viado! Louco! Que que foi, não? Não, eu pensei que ia abrir de novo! Não! Tá bom! Chega! Eu sei que ia matar o Renan! Rasgou a barraca inteira, cara! Tudo água na minha cara! É! Tem ninguém aqui, ó! É, mano! Tá molhado as barraquinhas! Tá água dentro! Bom, aqui tem alguém, mas, mano! Não vai fazer nem cócegas! Porque essa barraca aqui, ó! Ela é boa pra caramba, mano! E se... Não vai fazer nem cócegas aqui! Eu tô pegando as barracas, mas sim! Eu tô pegando as barracas, mas sim! E o Gui dentro do pai, ó! Ah, mano! Mano! O boquinha tá dentro da... Da fiorina ali, ó! O boquinha tá ali dentro! Ah, mas as flores! O boquinha tá lá dentro! Ó! Tem como fazer com o meu irmão? Mas seria muita mancada, mano! Porque ele tá dormindo nessa barraca aqui de madeira, né, mano! Que é a coisa mais linda do mundo! Ó, Gui! Acorda aí, meu filho! Bora, 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 bora! Cadê o café perfeito da manhã? Vambora, meu filho! Antes que eu trago o ventilador pra cá, viu! Agora falta o boquinha, mano! Acho que o boquinha já acordou também aqui esse barulheiro, hein! Ah, eu acho que tá bom! Vamos lá ver! Eu vou lá ver, mano! Se o boquinha não acordou... E, galera, desculpa essa acerração aí! No vídeo eu até tentei limpar melhor aqui a câmera, agora deu uma melhorada também! Mas aqui tá uma acerração, meu Deus! É, ó! Acho que ele acordou esse viado! Ou não? Ah, vagabundo! Como que não acorda? Você escapou, boquinha do céu! Você escapou por um segundo, meu irmão! Ufa! Nossa, velho! Esse aqui já vou lá pra cima! Obrigado! Que ele ia fazer um logo louco! É que eu acordei todo mundo, né, mano? Mas você pode acordar aí amanhã! Mano, então é isso! Esse... Já que eu não... Já que eu não uso o meu paramotor pra nada, né? Eu vou usar o paramotor pra trolar meus amigos! Vamos lá! Vou fazer um pedido pra você no seu vídeo, pra você ver que eu sou um cara... Então vai! Já usou chinelo, gente? Eu sabia que você queria! Tô, seu chinelo! Tô! Tô! Obrigado! Cadê o café da manhã, simples e gostoso? Bom dia, bom dia! Bom dia! Como foi dormir aí no carro? Maravilhoso! Não parecia uma geladeira? Não! Não? Não! Foi ótimo! Agora a minha barraca... Não tem o que falar, né? Minha barraca é o farol! Não, a minha também! Minha tá entrando água dentro! Agora, se eu for parar o motor na minha barraca... Não, tô... Irmão, a minha eu queria voo! De verdade! Vamos colocar agora você lá dentro e ver como que é? Ô, misericórdia! Ô, Bruno! Chega aí, Bruno! Ô, Lucas! Você vai lá dentro da barraca com a câmera e vai ver como que é! Ai, sei lá! Como que é? Liga aqui, ó! Vou prender aqui, ó! É, você puxa aí! Vem pra lá! Vem pro lar! Misericórdia! Pode ir! Vai! Misericórdia, ajuda aqui! E aí, como que é lá dentro? Mano do céu, falar pra você, dilúvio aí! É louco? Você foi o primeiro, mano! Na hora que eu acordei porque choveu de madrugada, eu voltei a dormir, acho que tava uma tempestade, mano! Sério? É, balançando e tá fofo! É, balançando e tá fofo!